Milton Caetano, correspondente da Rádio Web Região Oeste de Santa Maria. Estou aqui na Rua 24 Horas, neste momento, no ano terceiro de uma quinta-feira, onde há distribuição de alimentos para as pessoas carentes. Cidadão em estação de ruas que vêm aqui se beneficiar dessa doação. Conforme a informação, eu sei que a presidente ou a responsável chama-se Lise Brasil, que desenvolve esse belo trabalho aqui. Rádio Web, em qualquer lugar do Brasil e de Santa Maria.